Ei, brother, eu fui estar Em milhas e milhas distantes sem viajar Meu mundo agora não é só meu Que ouço, enxergo, também é seu Oh, dona, certeza, traga meu eu de volta Não importa se a vida está toda torta Eu vou me achar Oh, yeah Eu vou me achar Oh, yeah Em beiras de rio já pude morar Com minha bike eu já fui pra muito lugar Agora estou Ah, estou a você Muito longe Eu vou me achar Eu vou me achar Oh, yeah Eu vou me achar 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 Eu vou me achar